Procurador-Geral-República afirma Orçamento-Geral-Estado Tinar em Rua-Rona no Recinto-Olu Se é suficiente, todo exemplo Tinar-Nê Procurador-Geral-República Alfonso Lopes relata Assunto-Nê Bajornalista-Cira Rafaim participa em encontro Quando vai cometer revisão Orçamento-Retificativo E o Ministério-Finanças E estará clara em Dili Segunda-feira-Nê Orçamento-Nê Executa Atenção a Porcento-Limanulo Resensia No horas-Nê Se ihap porcento Hatnolo Debe se garante Do fulano dezembro O diajecuta programa Nê Ministério-Finanças Láhuso-Retificativo O adicional O sane Alocação Orçamento-Nê Alocação do Ministério-Finanças Aprovado 5.4 Milhões Araújo Elvira de Carvalho RTT Ali E aí Téles Beto Douris Atohez-Finanças Noctuais No Factuais Que talou a inscriva Nô Hanenhan Buta o notificação Ou di foc Commentari No fahetutan Bem-e-e-e-selo